Pila Velha, terra do KM O KM tá aqui, não adianta correr Mário sem peixinha, te pega firme, te patrocina e te banca KM tem crime com as tuas amigas, elas pedem um vento de lança Então toma, toma devagar, toma, toma devagar Mário sem peixinha, te pega firme, te patrocina e te banca Então toma, toma devagar, toma, toma devagar Putaria rola naquele pique, elas pedem um vento de lança Então toma, toma devagar, toma devagar Então toma, toma devagar, toma devagar Putaria rola naquele pique, Vila Velha, Bozolândia Mário sem peixinha, te pega firme, te patrocina e te banca KM tem crime com as tuas amigas, elas pedem um vento de lança Então toma, toma devagar, toma, toma devagar Mário sem peixinha, te pega firme, te patrocina e te banca Putaria rola naquele pique, Vila Velha, Bozolândia Vila Velha, te pega firme, te patrocina e te banca Vila Velha, Vila Velha, Vila Velha Na treta dele só skank, só rola o boldinho do bom Na treta dele só skank, boldinho do bom Chapa dona de maconha e fico cheia de tesão Chapa dona, Chapa dona, fico cheia de tesão Vai, bota com talento, vai e fode com pressão Vai, bota com talento, vai e fode com pressão Vila Velha, impreda, Fica firme, te meto com pressão Vila Velha, toma devagar, toma devagar Putaria rola naquele pique, sem peixinha, meia Vila Velha, toma, 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 toma devagar Mas em Vila Velha nós te pega, filha, te patroxina, te banca Kaicc é crime com a tois amiga, ela pede um vidro, te lança Então toma, toma devagar, to toma, toma devagar Kaicc é crime com a tois amiga, ela te pede um vidro, te lança Então toma, toma devagar, toma devagar Carri a rola daquele take em Vila Velha, Brasilândia Mas em Vila Velha ela te pega firme, te patrocina e te banca Caenica é crime com as tuas amigas, elas pedem o dedo que te lança